Bom, a gente tem aí, deputado, o Lula em primeiro lugar apontado pelas pesquisas, em segundo vem o Bolsonaro e essa terceira via que não consegue se viabilizar. E o ex-juiz Sérgio Moro sendo colocado aí como opção, mas ele também está apontuado lá embaixo. O senhor acha que a terceira via, ela não consegue se colocar como opção para o eleitor por causa dessa agenda política da terceira via ser muito parecida com esse papel da direita, com essa ideologia da direita, já que parece que todo mundo faz parte do mesmo grupo? Não, na realidade eu acho que existe um espaço grande, né, e o que as pesquisas mostram é que tem um espaço, principalmente as pesquisas da Genial Quest, que existe um espaço para o voto nem Lula nem Bolsonaro. O grande desafio e esse número de votos é suficiente para colocar alguém no segundo turno no lugar do Bolsonaro. O grande desafio é trazer todos esses votos para uma única candidatura, né, e eu pessoalmente tenho defendido dois pontos, né, para a campanha do Sérgio Moro ali como conselho, né, não faço parte da organização de campanha, mas como aliado e tendo o apoio, a gente também acaba opinando, né. Primeiro ponto de ser uma candidatura de denúncia, né, de mostrar os escândalos de corrupção, tanto do governo Bolsonaro como dos governos petistas e também todos os indicadores socioeconômicos, né, do governo Bolsonaro e também dos governos petistas, né, ambos entregando governos com inflação de dois dígitos, o mais pobre perdendo o poder de compra, ambos entregando o país que nos seus últimos anos de governo aumentou desigualdade social, aumentou miséria, ambos entregando o país também, mais de 10% de desempregados, ambos entregando o país com escândalos de corrupção, e por outro lado também se aprofundar na agenda econômica, que para mim é o principal ponto dessas eleições, é como é que a gente faz para retomar rapidamente a atividade econômica do nosso país e pontuar muito claramente as diferenças desse do programa do Sérgio Moro, que tem sido liderado pelo Afonso Pastore, e ido para o programa do Lula e para o programa do Bolsonaro, que em certos pontos, ironicamente, apesar de se colocarem como polos diferentes, acabam se encontrando ali, estouro do teto de gastos, né, muito gasto com o Ministério de Desenvolvimento Regional e por aí vai. Bom, deputado, assim, eu também ouço falar muito desses nem Lula nem Bolsonaro, só que eu não encontro essas figuras nas pesquisas que são divulgadas. Onde é que está esse povo? Assim, 8% está com Moro, o Ciro eu não digo, eu não sei exatamente o que é o Ciro, Dória 3%, oscilando um pouquinho para cima ou para menos, onde é que está esse povo que a pesquisa não captou ainda? Na verdade, você acabou de narrar ali, com a porcentagem somada ali do Moro, do Ciro, do Dória, você já tem votos suficientes para superar o Bolsonaro no segundo turno, né, e é exatamente isso que as pesquisas mostram que, quem não quer decidir nem por um, nem por outro, tem uma quantidade suficiente de votos para levar o candidato para o segundo turno. Mas como eu coloquei, o grande desafio é consolidar, não acho que seja fácil, realmente vai ser uma eleição muito difícil, principalmente para quem tem defendido a terceira via, mas você tem, primeiro, um eleitorado, a quantidade de votos necessário para levar uma pessoa para o segundo turno. A última pesquisa que saiu mostrou que, em termos de potencial de votos, né, ou seja, votaria com certeza ou poderia votar, o Moro tem um potencial maior do que o Lula, do que o Bolsonaro, do que o João Dória também. E, por outro lado também, você, na minha avaliação, boa parte do eleitorado do Bolsonaro, né, só vota no Bolsonaro pela rejeição ao Lula, pelo medo da volta do PT ao poder. Quanto mais as eleições se aproximam, mais fica claro que o Bolsonaro é incapaz de derrotar o Lula no segundo turno, e para mim existe uma possibilidade razoável aí de migração dos votos antipetistas também, que hoje estão com o Bolsonaro também para a candidatura do Sérgio Moro. Deputado, o senhor acha que isso é possível? Porque eu acho que quem está com o Bolsonaro hoje estará com o Bolsonaro. É essa a sensação que eu tenho, então eu quero que o senhor fale sobre isso, e gostaria também que o senhor falasse sobre por que a gente ainda não sente o Moro como uma plataforma. Eu sei que ele é pré-candidato, não começou a campanha ainda, mas a gente ainda não... Você consegue ver o Moro claramente, Rose? Não, eu acho que... Não, não consigo, acho que o Moro cometeu um grande erro quando ele virou ministro do Bolsonaro. Quando se posicionar como ele diferente, deputado, eu consigo até entender que ele rompeu com o Bolsonaro, mas num determinado momento ele fez parte desse grupo do Bolsonaro, e hoje, para ele poder dizer que ele é diferente, que ele se distanciou desse projeto, ele vai ter que se colocar fora que o Moro está enfrentando uma grande oposição, inclusive nas instituições, aí, claro, com a questão política, por exemplo, essa história dele ser investigado em relação ao que ele recebeu da consultoria que ele prestou lá nos Estados Unidos, em que os seus opositores estão querendo colocar dentro dele uma questão de ilegalidade. Então, a gente vê que há uma oposição muito forte. Então, e outra coisa, em relação à pesquisa, o que eu percebo, deputado, é que existe quem vota no Moro, desculpe, quem vota no Bolsonaro e quem vota no Lula. E aquele que votou no Bolsonaro, ele está, tipo, querendo liquidar já essa eleição, com medo do Bolsonaro continuar, já no primeiro turno, e pode despejar o voto no Lula. O senhor não acha que corre esse risco? Eu acho que é um risco que existe, sim. O Bolsonaro pavimentou o caminho para a volta do petismo ao poder. O Lula, nem quando ele estava no seu topo de popularidade, com seus 80%, ele teve chances de vencer no primeiro turno. Sempre a eleição estava garantida a existência de um segundo turno. O governo Bolsonaro conseguiu ser tão ruim que resgatou primeiro, né? Tornou o Lula, ressuscitou a figura política do Lula, né? Que antes tinha uma rejeição tão grande que não tinha chance de vencer no segundo turno de ninguém. E deu a possibilidade que o Lula não teve nem no seu pico de popularidade, quando a China estava crescendo 10% ao ano e o Brasil estava exportando comote durante o governo do Lula. Ele não teve essa oportunidade de vencer no primeiro turno, como tem chances, tem o perigo de que aconteça nessa eleição. Mas eu não vejo o eleitor do Bolsonaro indo com o Bolsonaro até o final. Eu não acho que todo eleitor do Bolsonaro seja aquele eleitor mais radicalizado que está com o governo, independentemente daquilo que aconteça. Eu acho que ainda tem uma grande quantidade de voto útil contra o Lula e esse voto útil, né, às vésperas da eleição, quanto mais se aproxima do período eleitoral, mais ele tende a se transferir para o Moro, que acho que é uma candidatura mais competitiva contra o Lula no segundo turno. Um outro ponto, eu concordo, que ele precisa se aprofundar no seu programa econômico. Eu acho que, inclusive, aliás, foi para a Band, para o Canal Livre, né, a última entrevista dele, foi uma entrevista em que ele mais adentrou ali o seu programa econômico, mais falou sobre privatizações, mais falou sobre a necessidade de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, sobre a criação da Força-Tarefa de Erradicação da Pobreza, utilizando os profissionais de assistência social e integrando esses profissionais com educação e com saúde ao redor do país. Então, primeiro, é um programa em construção, né, você tem essa desvantagem em relação a outros candidatos, ele foi um dos últimos a definir a sua pré-candidatura, mas, de todo modo, como ele tem avançado, sabe, né, que a eleição está chegando, chega muito brevemente, ele tem construído esse programa junto com o Pastor e se aprofundado mais a cada nova entrevista, conforme o programa vai sendo construído. E um outro ponto também é de que, acho que daqui para a eleição, Bolsonaro só vai ter notícia ruim, né, é só investigação, é só escândalo de corrupção, é só rombo nos gastos públicos, agora, recentemente, a notícia de que ele quer criar mais um bônus para servidor público federal, que já é o servidor que mais ganha, e em relação ao Sérgio Moro e os ataques, né, que você colocou como uma investigação no Tribunal de Contas da União, eu me preocuparia mais, né, em termos de marketing político, se o Moro não fosse atacado, se ele fosse ignorado, se ele fosse irrelevante no debate, e é justamente o oposto que tem acontecido, ele tem oportunidade, ele tem holofote, ele tem palanque justamente porque você tem esses ataques, justamente porque você tem tanto o petismo como o bolsonarismo atacando a candidatura dele, com receio da candidatura dele, o que faz com que ele tenha uma plataforma, não só para se defender, mas para, dentro dessa plataforma, rebater os ataques, apontar as incoerências, as hipocrisias daqueles que o atacam, e a ilegalidade também, né, do próprio Tribunal de Contas, investigar dinheiro privado, né, que não é competência do tribunal, e do próprio Ministério Público Federal também já ter arquivado pela segunda vez, né, essa não é a primeira vez que essa acusação é feita, o Ministério Público Federal também promover esse arquivamento. Eu estaria preocupado se ele estivesse sendo ignorado, se ele não estivesse participando do debate de nenhuma maneira. Se quem está em primeiro e quem está em segundo está atacado, está atacando e está demonstrando preocupação com a candidatura dele, significa que ele tem chances reais de vencer. Por que que esse povo, o anti-Lula, então, que estaria agora com o Bolsonaro e que pode abandonar e ir para o Moro, já não está com o Moro, sendo o Moro uma opção já? Eu acho que é porque esse eleitorado ainda não vê com clareza que a candidatura do Moro é mais viável e que ainda acredita que o Bolsonaro pode vencer o Lula no segundo turno, né, as pesquisas, né, quem se interessa e quem vê as pesquisas, não é grande, não é o eleitor médio, né, acho que arriscaria chutar aí que 90% da população nesse momento não está acompanhando pesquisa eleitoral, é restrito a muito quem faz o debate político, quem acompanha o debate político. Uma vez iniciada a campanha, isso vai ser amplamente divulgado e o interesse das pessoas dispara, aliás, o pico de interesse na eleição é no final de semana antes da eleição, né, na sexta, no sábado antes da eleição e justamente por isso acho que boa parte desse eleitorado ainda não tem, não está vendo a derrota certa e iminente do Bolsonaro no segundo turno com o Lula no. Música 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 Música